Ainda em Brasília, o Supremo Tribunal Federal reverte a anulação do júri da Boate Kiss no Rio Grande do Sul e determina a prisão dos réus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a prisão de quatro condenados pelo incêndio na Boate Kiss, que ocorreu em 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A tragédia culminou na morte de 242 pessoas e pouco mais de 600 pessoas ficaram feridas. A defesa dos réus conseguiu derrubar as sentenças da Justiça do Rio Grande do Sul e do Superior Tribunal de Justiça, alegando irregularidades nas condenações. Entre as ilegalidades apontadas pelos advogados estão a realização de uma reunião reservada entre o juiz e o conselho de sentença, sem a presença do Ministério Público e das Defesas, e o sorteio de jurados fora do prazo legal. Ao determinar a prisão dos réus, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, destacou que eventuais irregularidades deveriam ter sido contestadas pela defesa dos réus durante o julgamento. Com a decisão, voltam a valer as condenações dos ex-sócios da Boate, Elissandro Calegaro Spor e Mauro Londero Hoffman, além do vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor musical Luciano Bonilha. Todos foram condenados pelo Tribunal do Júri por homicídio simples, com dolo eventual. As penas variam de 18 a 22 anos de prisão. De Brasília, Jonathan Ferreira.